Thiago Salazar tá na Neo Química Arena em um evento do aniversário do Timão. Boa noite, Salazar. Explica pra gente o que que tá acontecendo aí, o que que você tá fazendo aí e o que que você traz. Na sala de entrevistas coletivas da Neo Química Arena, onde a gente... Mas hoje, como você disse, por causa de um evento que vai ter na sexta-feira. O Corinthians sexta-feira faz aniversário, vai ter um jogo aqui comemorativo de ídolos do Corinthians contra lendas do Real Madrid. Isso pra simbolizar aquela partida entre Corinthians e Real Madrid durante o Mundial de 2000, que acabou conquistado pelo Timão. E hoje a gente vai ter e vai acompanhar aqui a entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva que o Wilton vai mostrar pra gente, que vai ter o Dinei pelo lado do Corinthians e ao lado dele também o Fernando Baiano. Fernando Baiano que inclusive bateu pênalti naquele Mundial de 2000 contra o Vasco. Do lado de cá, a imprensa tá chegando, Michel, como você pode ver, nossos amigos da imprensa estão chegando por aqui, se posicionando, porque a entrevista deve começar lá pelas sete horas da noite e a gente vai tá aqui pra acompanhar. Por enquanto...